Nas picapes, os melhores DJs que agitarão o sábado na praia do Tucunaré. É a festa retrô para relembrar melhores momentos dos anos 80 e 90. Essa festa retrô aqui, ela tem um pouquinho de diferença das outras duas edições. No caso, como é na praia, né, dessa vez, é a segunda edição já na praia, agora no mês de julho, finalizando as férias, a gente vai ter uma atração nacional que é o Elvis Pransley Cover e também vamos ter sete DJs aí fazendo o som dos anos 80 e anos 90. Então vamos ter três DJs só para anos 80 e quatro para anos 90 e também dois mil, que eu esqueci de falar, vai ter um pouquinho de dois mil, que foi a época já no finalzinho lá da vitrine 403, teve Richard Frank também, finalzinho de Pipoca do CSSM. Então a gente vai ter muitas surpresas na noite, vamos ter um concurso de dança também. Então vai ser bem bacana a festa retrô da praia desse ano. Tudo começa com as mixagens do já consagrado DJ Bob Cristiano, com tudo dos anos 80. A primeira vez que eu vou participar dessa festa, né, na praia, e eu tô muito feliz de terem me chamado pra mim vir participar. E eu quero ver todo mundo, dia 28, hein, sábado eu quero ver aquela praia lotada, todo mundo dançar, relembrar os velhos tempos de plataforma, Gold Pub, Black, Appendal e por aí vai. Depois a vez será do DJ Jenilson Mix, que vai levar o público com as batidas do Midback. Vamos agora apresentar um estilo meio que diferenciado da galera aqui de Marabá, até porque a gente toca 80, 90 e um pouquinho de flash house, as coisas mais pra cima, né. Então, quero muito convidar a galera daqui de Marabá, que nunca viram o Jayilson, já viram como amigos em churras, brincadeiras, mas hoje, na festa retrô, vamos estar profissionalmente e quero ver a galera animar, agitar e dançar muito até o sol raiar. Vai ser bom demais. Mais recente, os anos 90 vão estar nas batidas do DJ Emerson Badalo. Esse ano, a moçada pode esperar tudo de bom. Eu sou o DJ Emerson Badalo, iniciei minha carreira em 2005, né, então eu peguei toda essa transição do Mid, do flashback, para o house e o eletro house, até os dias de hoje. E sem dúvida, com essas feras aqui, a festa retrô deste sábado na praia do Tucunaré vai ser bom demais para relembrar os anos 80, anos 90. E o DJ Carlos já está preparando aqui uma palinha do que vai rolar na praia. O que o público pode esperar, Carlos? São sete DJs, uma atração nacional, que é o Elvis Presley, e a gente vai fazer uma festa maravilhosa para a galera agora, neste sábado, 22 horas na praia do Tucunaré, festa retrô. Galera, vem com a gente, viu? Galera, vem com a gente, viu?